Meu nome é Gersi Joaquim Camelo, associado representativo ao Rotary Clube de Goiânia Flamboyant. Minha classificação é segurança pública no Distrito Governador 2012-2013, neste ano rotário, presidente da Comissão do Desenvolvimento do Rotary, do DQA, e no meu clube, também presidente da Comissão do Desenvolvimento do Quadro Associativo. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta manhã para falarmos, para discutirmos, para tirarmos dúvidas, tirarmos de qualquer dúvida que tivermos sobre aquilo que eu considero mais importante do Rotary, que é o quadro associativo. Porque sem rotariano não existe Rotary, não existe clube. Então é preciso que nós tenhamos rotariano. E é por aqui, através dessa comissão e de todos os companheiros, que nós vamos conseguir colocar pessoas nos nossos clubes. Mas, em primeiro plano, eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui para ajudar, para colaborar, para apoiar ao governador do distrito, nas suas metas, no seu plano de governo, e também a todos os clubes que precisarem da nossa ajuda. E, para tanto, nós escolhemos uma equipe. Foi dito aqui, muito bem pelo nosso governador, José Hilário, que o Rotary, que todos nós somos encarregados do aumento do quadro associativo. É uma verdade. Todos nós somos. Mas, para desenvolver o plano de governo do distrito, nós convidamos um grupo. E esse grupo, eu gostaria de apresentá-los agora para cada um de vocês, para que os clubes tomem conhecimento. E, posteriormente, em outra oportunidade, nós vamos definir claramente qual é o papel de cada um durante este ano rotário. Eu peço ao companheiro Oscar para que coloque aí o nosso grupo, para que todos conheçam. Equipe da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo. Vera Lúcia Camilo Ribeiro, do Rotary Club de Anabra, governadora Vera. Futura governadora, Orlandina Machado, Dina, conhecida assim, Rotary Club de São Luís de Montes Belos. Futuro governador, já eleito, Eurípio Passanufo Lima, Rotary Club de Goiânia, Campinas. Geraldo Rodrigo Amaral, Rotary Club de Goiânia, Serra Dourada. Oscar Luiz Rabelo Mendes, Rotary Club de Guará, Águas Claras. Manuel de Assis Silva, Rotary Club de Araguaína, Águas Sul. Aquiles Mendes Ribeiro, Rotary Club de Anapos ao Leste. José Alberto Maria Ávila, Rotary Club de Brasília Leste. Maria de Fátima Ribeiro Borges, Rotary Club de Anapos Norte. Joneval Gomes de Carvalho, Rotary Club de Goiânia, Campinas. Fábio Soares Pires, Rotary Club de Goiânia, Campinas. Cássio Roberto Cruz, Rotary Club de Formosa e Tiquira. Túlio Augusto Lobo, Rotary Club de Goiânia, Flamboyant. Crescer para servir. Este é o grupo que nós convidamos e aceitaram para que juntos façamos o melhor neste ano rotário no quesito aumento do quadro associativo. Como viram, aí nós temos governadores, nós temos governador 24-25, governador 24-26. Por que que esse pessoal está aí? Porque no Rotary é diferente do mundo lá fora, do mundo político lá fora. Lá tem várias missões. Aqui não. Aqui o partido é um só, a missão é uma só e há uma perfeita continuidade. Então esses companheiros que serão governadores amanhã já estão integrados hoje ajudando o atual governador para que realmente quando eles chegarem na governadoria já tenha um distrito muito mais fortalecido. É por isso que eles estão aí já trabalhando nesse sentido. E qual é a nossa missão enquanto comissão? A missão é capacitar os líderes do clube para cumprir bem a missão, ajudar os presidentes de comissões de DQA dos clubes a alcançarem suas metas, gerenciar potencial por meio da página candidatos à associação no Mais Rotary, quer dizer, ficar atento àqueles que se manifestam interessados no Rotary, ajudar na organização, fundação e apoio a diferentes tipos, formatos e modelos de clubes, comunicar-se regularmente com a coordenadora do Rotary e o governador do distrito sobre o desempenho da comissão, estimular os clubes a criarem grupos de amigos do Rotary, e vale dizer aqui que isso foi uma iniciativa no governo passado do companheiro entrasado, na época da companheira Sandra, lá do companheiro Denilson, que criou essa figura de amigos do Rotary, que eu acho extremamente importante, porque por aí pode ser o começo desses amigos se tornarem rotarianos, à medida que conhecerem melhor o que é o Rotary. motivar os clubes a terem no mínimo 20 associados, meu clube é 20, ajudar o governador do distrito a cumprir suas metas, nós somos auxiliários do governo do distrito, então nós temos que trabalhar firmemente nesse sentido. Colaborar com os clubes na seleção de novos associados, aí nós temos uma questão que vale a gente trabalhar muito, seleção de novos associados, critério, capricho, para que realmente selecionejamos pessoas que tenham condições de serem rotarianos. Apoiar os clubes no desafio de manter os associados unidos e engajados. Essa questão é séria, porque é por aí que nós vamos conseguir fidelizar os nossos associados, manter os nossos associados nos nossos clubes. Mas nós temos certeza absoluta. O desafio que nós temos, primeiro, é nos manter atualizados com aquilo que o Rotary está pregando. O Rotary está se modernizando. A sociedade, cada dia, está diferente. E nós, enquanto rotarianos, não podemos ser diferentes. Temos que nos atualizar. Atualizar nas nossas reuniões, no local de nossas reuniões, em tudo. Se nós não podemos mexer na per capita, porque já vem direto, nós podemos mexer naquilo que nos compete aqui embaixo, na prática, no dia a dia, para que realmente nós possamos ter os nossos companheiros nos clubes, engajados, satisfeitos. Porque se não estivermos satisfeitos, ninguém fica em Rotary. Aliás, ninguém fica em lugar nenhum, a não ser em algum trabalho onde ele dependa para o seu sustento. Outro local, não. E aqui, nossa missão é essa. Manter os companheiros unidos, satisfeitos, felizes, porque este é o nosso salário. E nós, enquanto comissão do DQA, vamos trabalhar, vamos buscar apoio de todo mundo, todos serão bem-vindos, porque a missão não é só de um companheiro, é de todos aqueles que fazem parte do nosso distrito. Portanto, fica aqui, companheiro governador. A nossa palavra inicial, dentro do tempo que foi estabelecido, para que realmente nós possamos dar continuidade e, ao final, falar mais alguma coisa, se for o caso. Muito obrigado. 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 Obrigado.